Uma informação pra você que tá procurando uma casa pra comprar. Quer comprar uma casa? Então, leilões podem ser uma boa oportunidade pra quem está buscando um imóvel pra morar ou até pra investir. No fim do ano, bancos aumentam a oferta de bens retomados por inadimplência. Os descontos, gente, chegam a 50%. Mas calma, é preciso ficar atento a possíveis gastos extras. Quem traz mais informações é a repórter Michele Trombelli. Bom dia pra você, Michele. Liu, Madoli Duas. Bom dia, pessoal do Café com o Jornal. A gente tá aqui numa casa de leilão e essa sala tá vazia assim, ó. Não é porque não tem interessado em comprar, em arrematar um imóvel por leilão, não. É porque hoje mais de 90% dos leilões são online. Poucas pessoas vêm aqui na plateia, na presencial. E aí os lances são feitos pela internet. E nesse ano, a gente tá acompanhando uma queda no número de leilões, o que é um bom sinal da economia, que as pessoas estão menos inadimplentes com seus imóveis. Com isso, os bancos retomam um pouco menos, fazendo até um contraponto com os últimos anos, quando essa retomada era muito alta e por isso o número de leilões aumentou. A gente tá aqui com a Cláudia Frazão, que trabalha com isso exatamente. E vocês têm sentido na prática esse efeito, mas ainda assim, é um mercado que tá intensificado agora nesse fim de ano? É sim, Michele. Apesar da gente ter uma redução na quantidade de imóveis que estão sendo retomados, agora no final do ano é a hora que o banco passa a régua e põe tudo na vitrine pra vender. Então, novembro é o mês aí das promoções. Tem coisa super barata aí, tem imóvel a partir até de 34% do valor de mercado. Pois é, e pode chegar até 50% em média? Olha, tem bastante coisa nessa faixa de 50, 60% do valor de mercado. Então, assim, posso falar que mais de 50% dos imóveis que eu tenho hoje pra vender aí no mês de novembro estão nessa fatia de 50, 60% do que o mercado avaliou. Agora, apesar de parecer uma ótima oportunidade pro comprador, que cuidado ele tem que ter, Cláudia? Olha, eu sempre brinco que se eu tiver que dar uma única dica, a dica é leia com muita atenção o edital do leilão. Lá é o regulamento, são as letras miúdas, é onde tá como você compra, como você paga e como você pega a posse do imóvel. Bom, e é isso, e fica atento principalmente também com aqueles encargos extras, né? As pessoas vão só ver lá, só, ah, o valor é X. Mas, em geral, pode aumentar em até 10% contando a comissão do leiloeiro, contando os outros impostos que incidem também sobre aquele imóvel.